Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou fazer deste vídeo um verdadeiro manual pra você de perguntas e respostas, as perguntas mais comuns que eu tenho recebido sobre Resident Evil Village. Eu não vou falar spoilers, obviamente. Mas eu vou responder muitas dúvidas de vocês em relação ao Resident Evil Village. São aquelas perguntas que a galera mais me manda e eu compilei tudo aqui. Então essas perguntas vieram diretamente da comunidade de Resident Evil pra ajudar você. Então já pega o link desse vídeo aqui também, já manda pros seus amigos que não estão muito inteirados a respeito do Resident Evil Village. Ninguém é obrigado. Então eu faço esse papel de pegar essas perguntas, juntar tudo num vídeo e responder pra você. Mas antes de eu começar a responder essas perguntas, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda a ter esse vídeo recomendado pra mais pessoas. E também quero lembrar vocês de que a gente tá fazendo uma maratona do zero ao village. Ou seja, a gente tá fazendo uma maratona de aquecimento com todos os jogos numerados da série numerada barra principal, porque inclui o Code Verônica, ele não tem o número, mas ele é da série principal. Então confere a programação em residentevodatabase.com barra maratona. E os vídeos que a gente já fez, as lives que a gente já fez, já estão na playlist, algumas separadas em tamanhos e outras, o vídeo completo também. Então vai na nossa playlist, eu vou deixar tudo no primeiro comentário fixado. E também aqui nos cards pra vocês, pra facilitar a vida. Não perde as lives da maratona, que inclusive durante as lives da maratona eu tô respondendo várias dúvidas também a respeito do Lord Resident Evil, ou o temido Lord. Oh meu Deus, oh meu Deus. A primeira pergunta que eu vou responder, eu acho que a pergunta mais comum que eu tenho recebido é Resident Evil Village vai sair pra PS4 e Xbox One? E a resposta é sim, vai sair pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Então vai sair pra tudo, só não vai sair pro Switch, né? De resto, vai sair pra todos os consoles atuais. Próxima pergunta, vai ter mídia física? Sim, a gente ainda não tem a pré-venda em mídia física aqui no Brasil, mas isso deve acontecer nos próximos dias. Talvez até quando eu esteja dizendo isso, na verdade já tem a pré-venda da mídia física. Por enquanto a pré-venda é só mídia digital, mas sim. Pelo menos no lançamento a gente vai ter a pré-venda sim, a venda da mídia física. Então, por enquanto só digital, a pré-venda, mas logo logo devem abrir a pré-venda da mídia física e de qualquer forma no lançamento vai ter mídia física também. Próxima pergunta, o jogo vai ser mesmo em primeira pessoa? Sim, o jogo vai ser mesmo em primeira pessoa. Isso não quer dizer que os futuros jogos vão ser em primeira pessoa. A razão do Resident Evil Village ser em primeira pessoa é que é a continuação da história do Resident Evil 7. E o Resident Evil 7 traz Ethan Winters, um protagonista em que a gente não vê o rosto dele, porque ele é uma pessoa comum, um cara comum, como a própria Capcom descreve. Então, o Village vai seguir esse padrão, porque é a continuação da história do Ethan Winters dentro do arco dele na franquia Resident Evil. Próxima pergunta, vai ter o Leon? Vai ter a Jill? Vai ter a Claire? A resposta é... Não sei, o jogo não saiu ainda, mas de qualquer forma, a Jill tá esquecida no churrasco, enquanto que o Leon e a Claire vão estar na série de animação Resident Evil no Escuro Absoluto, ou o título em inglês, Resident Evil Infinite Darkness, que vai ser lançada pela Netflix. Lembrando que a Netflix vai ter duas séries de Resident Evil, uma de animação, que é a Infinite Darkness, no Escuro Absoluto, e a outra que é a das irmãs Wesker lá, as adolescentes filhas do Wesker transão. Próxima pergunta, Resident Evil Village é canônico? Sim, Resident Evil Village é canônico, ele não é um spin-off, ele é da série principal, e ele é numerado. Assim como Resident Evil 7, quando você olha na caixinha do Resident Evil 7, não tá escrito ali o número. O número, ele tá em algarismo romano dentro do título do jogo, e o Village vai seguir o mesmo esquema. O número 8 está dentro do nome Village, em algarismos romanos. E sim, ele é numerado, ele é canônico, e ele é da série principal, barra, numerada. Não é um spin-off. Vai ser possível jogar com o Chris? Não sei também, o jogo não saiu ainda, mas eu acredito que sim. A gente vai ter uma parte de gameplay com o Chris, ou em DLC, ou dentro do próprio jogo. Assim como foi no próprio Resident Evil 7, que a gente teve a DLC Not a Hero. E como o Chris tá fazendo esse papel aí, de que a Capcom tá tentando fazer com que a gente acredite que ele é um vilão, eu acho que a gente vai ter a perspectiva da história dele também. Porque, né, Capcom tá aprendendo, tá bebendo muito da fonte ali de The Last of Us, da Naughty Dog, né? The Last of Us Parte 2 trabalhou muito bem, quer dizer, não tão bem assim, na minha opinião, em questão de ritmo. Essa parte de ter duas histórias e você acreditar que uma pessoa é vilã, e ela ter as motivações dela, e serem explicadas no gameplay dela. Próxima pergunta. Resident Evil Village vai ter mercador, e as armas vão ter upgrade? A resposta é sim e sim. O mercador vai ser The Duke, vai ser o Duke. E sim, vai ter upgrades lá pras armas, sim, no inventário dele. A Capcom ficou de dar mais detalhes sobre o mercador futuramente, então a gente vai ter que aguardar. Mas se você olhar com atenção aquele gameplay, aquele showcase que a Capcom fez, dá pra ver ali que tem várias sacadas, né? Já dá pra perceber algumas coisas. Então sim, vai ter upgrade de arma. Próxima pergunta. Resident Evil Village vai ter multiplayer online? Vai vir um multiplayer online junto com ele, que é o Reverse, aquele multiplayer online de mata-mata, com personagens clássicos que estão naquele pôster de 25 anos da franquia. Teve já o beta fechado do Reverse, logo, logo devem fazer um beta aberto. É mais um daqueles multiplayers que, tipo, a maioria não se importa. Eu falo a maioria porque depois você fala assim, ninguém se importa, sempre dropa, né? Sempre dropa, né? Sempre brota um pra falar que se importa. Então, que bom que você se importa, eu não me importo. Mas vai ter sim. Próxima pergunta. Resident Evil Village vai ser a continuação do set? E sim, Resident Evil Village, a continuação do set, traz os personagens do set de volta. O Ethan Winters, a esposa dele, a Mia Winters, e o Chris Redfield. Então sim, a gente vai ver aí, provavelmente, o desfecho da história do Ethan. Talvez do Chris, talvez dos dois. Mas sim, vai ser a continuação do arco do Ethan dentro do universo de Resident Evil. Então sim, Resident Evil Village é a continuação do Resident Evil 7. Próxima pergunta. Resident Evil Village vai ser survival horror? Ou vai ser um jogo focado mais em ação? Os dois. De acordo com o site oficial do Resident Evil Village, eles estão descrevendo o jogo como action survival horror. Então, de acordo com os produtores, a gente vai ter tudo o que tem num bom survival horror. Puzzles pra resolver. Vai ter que gerenciar os recursos. Inclusive, o inventário é muito parecido com a maleta do Resident Evil 4. Então a gente vai ter que gerenciar também os itens que a gente vai poder levar. E também vai ter aquela pitada de ação, é claro. Bem inspirado no Resident Evil 4 mesmo. Inclusive, os próprios produtores falaram que é inspirado no Resident Evil 4, para a surpresa de zero pessoas. E eu falei melhor sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Próxima pergunta, qual é a equipe da Capcom que está desenvolvendo o Resident Evil Village? É a mesma do Resident Evil 3 Remake? Ou é a mesma do Resident Evil 7? Ou é a mesma do Resident Evil 2 Remake? Gente, na verdade, a formação das equipes lá dentro da Capcom não é que tem equipes totalmente separadas para desenvolver os jogos e, tipo, elas são fechadas desde sempre. Então as equipes, elas se misturam. Às vezes, um produtor que está em uma equipe, que desenvolveu um jogo, ele vai desenvolver, ele vai entrar para a equipe de desenvolver um outro jogo. Mas no caso do Resident Evil 7, isso foi confuso, né? Foi, até eu fiquei meio assim. Mas enfim, não sei explicar. No caso do Resident Evil 7, facilitando pra vocês, simplificando pra vocês, as mesmas pessoas que estão desenvolvendo o Resident Evil Village são as que desenvolveram o Resident Evil 7. Tem muita gente da equipe do Resident Evil 7 trabalhando no Village. E quem está fazendo a supervisão, né? Quem é o produtor do jogo? É o Peter Fabiano, que trabalhou no Resident Evil 3 Remake, mas também trabalhou no Devil May Cry 5. O Tsuyoshi Kanda, que é um dos produtores do Resident Evil 2, e, claro, a supervisão de sempre, tanto do Masashika Kawata, que é o rosto mais conhecido atualmente aí nas franquias. Ele vem falando desde os Revelations. Assim, o Kawata, ele está há muito tempo na franquia, então ele participou de desenvolvimentos de vários jogos. Ele foi a pessoa, por exemplo, que foi produtor dos dois Revelations. Ele também foi produtor do Resident Evil 7, então faz sentido ele estar no Village. Também foi produtor do Resident Evil 3 Remake. E o Jun Takeuchi, né? Que é meio que a cara também na produção executiva de Resident Evil desde o 7. E ele também foi o diretor do Resident Evil 5. E o Takeuchi, ele foi produtor executivo do 7, do 2 Remake e do 3 Remake. Então, ele também está aí cuidando do Resident Evil Village. Próxima pergunta. A versão Deluxe de Resident Evil Village vai dar acesso para futuras DLCs de história que a gente possa receber? Não sei. Essa é a resposta. Eu acho que não. Eu acho que o que você tem acesso no Deluxe são aqueles itens especiais, algumas coisas ali inspiradas no Resident Evil 7. E o Reverse, ele vem com as duas versões. Tanto a versão simples, quanto a versão Deluxe também, né? Agora, em questão de DLCs de história, só se quando a gente terminar o Resident Evil Village acontecer que nem no Resident Evil 7, que vai lá revelar uma DLC gratuita. E aí, todo mundo tem o acesso. Agora, Resident Evil 7 teve o Resident Evil 7 e o Resident Evil 7 Gold Edition, que foi lançado depois. E esse sim tinha os dois Banned Footage, né? Volume 1 e Volume 2. Not a Hero, que foi gratuita. E End of Zoe, que foi DLC paga de história também. E aí, na Gold Edition já vinha tudo, enquanto que o Resident Evil 7 padrão, você tinha que comprar tudo separado. Eu acho que vai seguir esse padrão do Resident Evil 7, sim, porque a Capo adora lançar Gold Edition das coisas, gente. Próxima pergunta. Alguma novidade a respeito dos dubladores aqui no Brasil, que vão dar voz aos personagens do Resident Evil Village? Como todo mundo já sabe, o Resident Evil Village vai ser o primeiro Resident Evil a ter dublagem em português do Brasil. Mas não. A Capo está guardando as informações a respeito dos dubladores, as sete chaves. Por enquanto, a gente não tem nenhuma informação de estúdio, de dubladores que vão dar as vozes. Infelizmente, a gente não sabe nada ainda. Mas muito provavelmente, sim, eles já devem estar gravando, né, gente? Porque o jogo sai agora, dia 7 de maio. Próxima pergunta. A versão brasileira do Resident Evil Village, a versão que a gente vai receber aqui no Brasil, é censurada? E a resposta é não. Tem essa confusão, porque lá no Japão tem duas versões. Tem a versão sem censura e a versão com censura. E lá no Japão, a versão padrão deles é uma versão censurada. E aí a versão sem censura nenhuma, eles chamam de versão Z, porque as categorias de faixa etária lá no Japão recebem essas letras, né? Então, Z version ou versão Z é só lá no Japão mesmo. Então, não se preocupa. A nossa versão é totalmente sem censuras. Próxima pergunta. Qual vai ser o tamanho que o jogo vai ocupar no meu console? Gente, essa pergunta, ela foi respondida bem recentemente aí. Já tem algumas respostas a respeito disso. Eu anotei, tá? Então, vou passar aqui pra vocês o que eu vi sendo noticiado na mídia, porque parece que já apareceu essas informações, tanto no PlayStation 5, tanto quanto no Xbox One, né? Series X, desculpa. Então, vamos lá, ó. No Xbox, vai ocupar 50 GB. Lembrando que 15 GB é só do multiplayer, do Reverse, né? No PlayStation 5, vai ocupar 27.3 GB. Isso sem o patch de Day One. E aí, eu não sei se eles estão contando também o Reverse. Eu acredito que muito provavelmente sim. Sim, mas vai ocupar menos espaço. E aí, estão falando que no PS4 vai ocupar os mesmos 50 GB do Xbox One. E se falando muito sobre a engenharia do PS5, de compactar melhor os jogos, e por isso que eles ocupam menos espaço, eu não entendo nada. Então, eu tô só repetindo igual um papagaio aqui, tá, gente? Porque o meu negócio não é a parte de hardware. Eu sempre fico, tipo... Ah, tá. Então, é isso. Próxima pergunta. Vai ter demo pra PS4? Pra Xbox One? Vai ter demo pro meu Xbox Series X ou Series S? Vai ter demo pra PC? E a resposta é vai. Vai ter uma segunda demo. A gente não sabe se é uma atualização da Maiden. Pelo que o Peter Fabiano disse no Showcase, será uma demo separada. Porque, por enquanto, a gente só tem a Maiden pro PS5, né? Exclusiva do PS5. Mas ele disse que antes do lançamento, vai sim ter uma segunda demo. Agora a gente vai ter que esperar. E a última pergunta. Quando vai ser lançado Resident Evil Village? Resident Evil Village está previsto para 7 de maio de 2021. Uma revista andou publicando erroneamente que o jogo seria lançado em junho, mas os produtores já vieram a público e disseram que foi uma informação errada. A própria revista se desculpou. Disse que passou a informação errada. Foi um erro de impressão. E que o Village, ele tá programado sim pra sair no dia 7 de maio de 2021 pra todas as plataformas que eu respondi no começo do vídeo. Bom, essas foram as perguntas que eu ouvi da maior parte da comunidade, né? Que muitas pessoas acabam repetindo muito essas perguntas. Se você tem alguma outra pergunta a respeito do lançamento do Village, deixa aí nos comentários que, dentro da medida do possível, eu vou ver se eu consigo te responder. Porque eu também não trabalho na Capcom, né, gente? Eu sou dependente das informações oficial, tudo que sai da boca da dona Capcom. Então, o que eu puder ajudar, eu sempre vou estar ajudando. Agora eu falei tipo no gerúndio, tipo telemarketing, né? No que posso estar ajudando, senhores? Então é isso. Então deixa nos comentários que se eu puder ajudar, se eu tiver a resposta, eu ajudo vocês sim. Mas, espero que vocês tenham assistido até o final, hein? Espero de verdade que vocês tenham visto todas as perguntas, porque eu não vou responder a pergunta que tá aqui no vídeo, hein? Já estão avisados? Bom, gente, esse vídeo já tá enorme, então eu só vou lembrá-los que vocês podem nos apoiar lá no Padrim, vocês também podem ser membros aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, ou vocês também podem dar o sub lá na outra plataforma. Então, fica ao critério de vocês. quero apoiar o que é melhor para o Resident Evil Database, por onde? Por onde for melhor pra você? Melhor pra você é o melhor para o Resident Evil Database. E se você não pode apoiar também, financeiramente, sempre deixe o like, compartilhe com os amigos, espalhe a palavra do Resident Evil Database pra gente chegar no sonhado 100 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri